Música 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 E as dúvidas surgem para todos os lados. Patrões não sabem direito o que fazer, nem os empregados. Tema para a nossa coluna Direito do Cidadão. Música 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 E para nos ajudar a esclarecer tudo isso, o seu conversa agora por videoconferência com o advogado Mário Avelino, que é especialista em emprego doméstico e FGTS. Mário, boa tarde para você. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectador. Que oportunidade boa para a gente esclarecer. Mário, a primeira pergunta é assim, do ponto de vista legal, a gente vê todo dia uma medida provisória, uma mudança, uma alteração na legislação. Vamos pontuar aqui para o nosso telespectador. Alguma mudança envolve diretamente o emprego doméstico? Existem várias mudanças. Primeiro, a medida provisória 927, ela permitiu que o empregador doméstico, como as empresas, antecipe em férias não vencidas, quer dizer, o período aquisitivo não vencido, ele pode dar uma licença para compensar posteriormente em feriados futuros nacionais ou estaduais ou municipais. Mas o mais importante é a medida provisória 936, porque ela permite que o empregador doméstico suspenda o contrato da empregada temporariamente por até 60 dias. E nesse período, quem paga o salário é o governo através do benefício emergencial. Na mesma medida, o empregador tem a opção ainda de reduzir a jornada de trabalho e o salário e ele tem a opção de reduzir em 25%, 50% ou 70%. No caso da redução, ele pode reduzir por até 90 dias e o governo pagará a parte que ele reduziu, por exemplo, o empregador reduziu 50%, então o empregador paga 50% do salário e o governo paga os outros 50%. Só que o limite do benefício emergencial para o empregado doméstico vai até R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo federal. O limite máximo dessa diferença seria isso? Isso. E tem mais um item também importante, a portaria 139, ela permite o empregador doméstico para dar uma folga no bolso, a adiar o recolhimento do INSS. No caso, foi dos meses de março e agora abril, que o empregador vai recolher ainda no dia 7 de maio, e também adiar o recolhimento do FGTS. Então, com isso, o empregador tem uma folga financeira e o principal objetivo é o empregador não demitir a empregada mantendo essa relação com essa grande colaboradora dos lares brasileiros. O Mário tem mais duas perguntas. A primeira é o seguinte, tudo isso que você explicou, algumas alternativas, elas, claro, são negociadas diretamente entre empregado e empregador. Agora, qual é o procedimento disso legal? É uma coisa intuitiva? É simples? É algum site? Como é que é essa burocracia, vamos dizer assim? Com relação a ele antecipar as férias ou dar uma licença para compensar em feriado, é meramente um documento, e neste caso o empregador determina, não é acordo. Mas no caso da redução de salário e jornada e suspensão, é um acordo. Então, o doméstico, entrando, sai da doméstica legal, e eu lancei um livro, é um e-book, ele é gratuito, tem todos os modelos e documentos para suspender, para reduzir, e orienta o passo a passo. Por quê? Porque vamos dar o exemplo do empregador que opta em suspender o contrato por 60 dias. Então, ele tem que fazer um acordo que vai assinar ele, o empregado, e aí tem um parênteses importante. De repente, o empregado já está em isolamento social, então o empregador bate uma foto, manda pelo WhatsApp, e o empregado pode dar um ok pelo próprio WhatsApp. Isso é válido. Isso para qualquer acordo que eles façam. Bem, o empregador, além do acordo, ele vai ter que comunicar ao governo a um portal do governo, que é o servicos.mte.gov.br, e o empregador informa lá a suspensão ou a redução. E ele ainda vai ter que ir no E-Social e alterar o salário, vai ter que alterar a jornada de trabalho, ou vai ter que informar a suspensão. Então, há alguns passos operacionais. Nesse e-book chamado Como Prevenir e Combater o Coronavírus no Emprego Doméstico, tem todo o passo a passo com todas essas operações, e é importante destacar, e nós estamos dando em primeira mão, amanhã no portal Doméstica Legal vai ter duas calculadoras, para que o empregador, principalmente o empregador, ele calcule qual é a parte dele, caso ele opte pela redução ou suspensão, ou seja, dando um exemplo prático, a empregada ganha 1.200, o empregador optou em reduzir 50% do salário a partir do dia 6 de abril. Então, o salário de abril, até o dia 6, o empregador vai pagar os 5 dias cheios, e os outros 25 dias, o governo paga a parte, o empregador outra. Só que isso vai significar uma redução no salário da empregada, e o empregador tem a opção de complementar essa diferença. Tudo isso para calcular é até complexo. Pois é, estou imaginando aqui. E a calculadora simplifica isso para os empregadores e empregados domésticos. Mário, são dicas muito importantes, nós vamos compartilhar na nossa página, no Facebook, todas essas informações, porque eu acho que precisa da pessoa baixar esse livro, se informar um pouquinho melhor. Linhas gerais, agora para os dois lados, é importante que as duas partes estejam muito bem informadas sobre isso. Perfeito, Luciano. E eu destaco o seguinte, o empregado, às vezes ele pode ter o sentimento seguinte, ah, mas de repente diminuiu o meu salário na somatória. Mas ele tem que entender que neste momento, o empregador está mantendo o emprego dele, não está sendo demitido, ele está tendo a remuneração mensal, talvez com uma pequena diminuição, e o governo está fazendo a parte dele, pagando parte do salário, e com isso dá folga no empregador, porque muitos empregadores domésticos, de repente ele tinha uma loja, a loja está fechada, é um empreendedor autônomo, ou a empresa reduziu também a jornada de trabalho deste empregador, ou suspendeu o contrato. Então, é um momento que todos têm que entender, que todos têm que dar a sua cota de contribuição. Eu sugiro, obviamente, que o empregador, se possível, ele complemente. Tudo isso vai estar na calculadora, é bem simples, sem nenhuma complicação. Repete para a gente só o site, para já aproveitar e ter salvo aí. Qual que é o site? www.domesticalegal.com.br Lá o empregador e o empregado poderão baixar o livro, que é gratuito, e a partir de amanhã já vai ter a calculadora para que haja clareza e simplifique até a explicação para empregador e para empregado, porque os valores têm que estar corretos. E a calculadora calcula 100%. Verdade. Muito obrigado, viu, Mário? Uma boa tarde, um bom feriado para você. Luciano, eu que agradeço a atenção e oportunidade, e uma boa tarde para vocês e todo telespectador da TV Minas. Muito obrigado.